Cara, e o impressionante é que quando eu vim pro Botafogo em 97, eu vim ganhando três vezes mais do que eu ganhava na Suíça. Aí eu comecei a me perguntar o que que eu fiquei na Suíça esse tempo todo. O futebol brasileiro começou a pagar de um jeito que eu... Foi, aquele período da segunda metade dos 90, a primeira metade dos 2000, né, foi um negócio que, pô, só tinha craque aqui, não. É, cara, e quando eu saí aqui da portuguesa, eu na época, pra você ter uma ideia de proporções, eu ganhava muito bem, eu ganhava 5 mil dólares, quem ganhava mais era Bebeto e Romário, os caras ganhavam oito. Então, você imagina, eu ganhava muito dinheiro, e que hoje não é nada, né, você imagina 5 mil dólares pra jogar no avião hoje, devido a proporção desse avião, né, e eu, mesmo assim, eu fui pra Suíça pra ganhar 12 mil dólares. Aí, passados seis meses, qualquer pangaré ganhava 12 mil dólares. E eu falei, pô... Não, é, é, abertura econômica pós-copa 94, assim, globalização, começou um negócio maluco, né, maluco, maluco, botou Romário, botou uma galera, botou... Porra, eu falei assim, foi um erro de estratégia, mas aí não tinha jeito, cara, você tinha que cumprir o contrato que tava feito. É o que eu te falei, cara, eu aprendi muito, eu aprendi muito. Agora, por que que era difícil sair de lá? Pelo seguinte, porque eu fui muito caxias, no sentido de... Uma, que os caras tinham meu passe, e eu vinha pra cá, e eu não procurei também de... Eu achava que é o seguinte, eu coloquei na cabeça, eu aqui, eu ia ganhar até mais dinheiro, só que com certeza eu ia gastar muito mais, porque o jogador em si, ele se torna um meio que aloprado, ele gasta com carro, ele gasta com coisa muito supérflua. Ia sair comprando uns Tempras, uns Ômega na época, né? Mas é por aí, na época era Tempa Gurundi, aquela coisa toda. Eu acho, cara, que o jogador, ele perde a noção. Na Suíça, eu vejo que eu aprendi um valor real do dia. Não é porque saiu uma televisão nova que eu sou obrigado a comprar ela. O sofá meu, eu só vou trocar a hora que ele estiver rasgado. Entendeu? O meu celular, a hora que ele quebrar, eu troco. Não é pelo motivo que saiu 11 ou 12, o caramba, 4. Então, o cara falou assim, igual, o Mauro Galvão na época, ele ganhava 25 mil francos. O pessoal perguntava o que ele fazia com tanto dinheiro. Entendeu? Porque os caras... É porque todo mundo ganha parecido, o Estado Banca quase tudo, você vive de lazer gratuito, que é saudável, tipo... Ó, um salário mínimo lá é 1.800 francos, 1.800 francos. Os francos hoje, mais ou menos, se você tem uma ideia, é uns 6 reais. Você vê quanto é o salário mínimo na Suíça. E o cara é um assalariado, cara. Eu, um fato interessante, quando eu cheguei na Suíça, assim, tinha uns 5 dias, eu fui comer um McDonald's. Cheguei lá, era 9 francos. Eu voltei pra trás e falei, não vou comer isso aí. Porque aqui no Brasil era 1 real. E, porra, não, daqui a pouco minha mulher falou assim, ó, vem cá. Você tem que prestar atenção que você não ganha mais em real. Você ganha em francos, então você vai gastar em francos. Não adianta você fugir disso. Mas se é que te assusta, sabe, aquele impacto da coisa assim, te assusta pra caramba. Mas a Suíça me deu uma missão de vida. Um povo... Fantástico país. Mas as pessoas falaram, você voltaria? Voltei já pra passear, mas pra jogar, não recomendo pra ninguém. Eu, de repente, eu fui pro time... Mas será porque mudou o mercado? Porque era mais equilibrado. Antes, com menos abertura econômica. Tipo, os times não tinham tanto mais grana quanto o outro, né? Na Inglaterra, você tinha um... O Nottingham Force campeão da Europa. Você tinha time sério campeão da Europa. Você tinha um...